Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui no Rio parou um pouquinho de chover, mas o tempo tá frio. Tô de blusa de frio, ó. Tá meio friozinho. Eu não sou muito enxergado a ser frio, né? Acho que vocês já sabem. Mas é o que tem pra hoje. É mesmo? Pra quem não me conhece, eu sou o Fábio, do vlog do Fábio Truppica. Falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. E como anunciado aí, hoje eu vou fazer um plantio de capim-limão. Ou capim-cidreira, ou... tem outros nomes, né? Esse aqui, ó. Ele é bem parecido com a citronela, tá, gente? Mas vocês tomem cuidado, porque o capim-limão, ele é ótimo para o consumo, né? Para fazer chá e outras coisas que eu vou falar. Mas a citronela não, tá? A citronela, ela é utilizada e é bem parecido. Bem parecida, né? Para fazer expulsão de insetos, né? E outras coisas. Eu ganhei essa muda aqui, de uma tia minha, ontem à tarde. Mas aí eu não fiz o plantio, deixei ela na água, porque ela estava bem murcha, né? Deixei na água, ó, de molho. E hoje vou plantar. Primeira coisa que a gente tem que avaliar e fazer, né? Não precisa eu plantar essa muda com essas folhas todas aqui. Por quê? Porque ela vai precisar emanar muita energia para as folhas. E com isso, vai demorar ela enraizar. Então, a gente procura tirar as folhas, assim, né? Corta aqui, faz o plantio e deixa com que ela brote depois. Então, já fiz o corte, ó, como vocês podem ver, tá? Antes de fazer o plantio, eu vou falar alguns benefícios do capim. A gente chama aqui como capim limão, né? Muitas pessoas chamam como capim cidreira, mas a gente chama como capim limão mesmo. Os benefícios dele, ele é ótimo para insônia, né? É ótimo oxidante, organismo também. Por isso ajuda, inclusive no tratamento de pessoas com câncer. Não vai te curar, mas ajuda e ajuda a prevenir, tá, gente? Isso tudo é coisas que previnem. Previne problemas de estômago, previne ansiedade, melhora o sono, ajuda no HDL, o colesterol, né? A equilibrar o colesterol. Ajuda também no emagrecimento. E tem o óleo, tá, do capim limão, que ele é vendido em lojas de produto natural. Ele é ótimo cicatrizante, tá? Vocês podem pesquisar, vocês vão ver que ele é um ótimo, tem uma ótima ação cicatrizante. Ele também é ótimo para dor muscular, né? Quando você está meio dolorido, também é ótimo para isso. Além de resfriado e essas outras gripes, essas outras situações que acometem as pessoas, principalmente agora no tempo frio, né? O plantio é um plantio básico. Você vai precisar de uma vasilha, de um pote, de um vaso, né? Vai fazer uma drenagem, né? Como eu já expliquei em alguns vídeos aí meu, se vocês voltarem aí de plantio, tá? Então, eu já botei um bocado aqui dentro do vaso de terra, terra adubada. E vou fazer o plantio e mostro para vocês. Ó, já pus a terra adubada dentro do vaso. Agora eu vou fazer o plantio, tá? Dele, bem no centro aqui. E volto mostrando aí o resultado. Então, pessoal, plantio feito. Agora é só você regar e colocar ele num lugar meia sombra, tá? Que bata um pouco de luminosidade, mas não aquele sol excessivo, porque senão vai queimar ele e ele não vai brotar, tá? Ele precisa de uma leve iluminação para ele poder crescer. Recomendações finais. Quando ele brotar, vocês deixem ele brotar, né? Brotar bem. Ele vai começar a sair mudas. Então, provavelmente, daqui a mais um tempo, eu vou precisar trocar esse vaso. Porque ele dá soqueiras, né? Soqueiras que a gente chama, são moitas, né? Ele faz uma moita. De mais ou menos, assim, uns 70, 80 centímetros. Às vezes, chega a quase um metro de altura. Então, ele fica aquela roda, aquela moita. E ali são mudas que você pode tirar e replantar. Aí você pode doar, você pode vender. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, tá? Inclusive, para paisagismo, ele fica muito bonito. Por exemplo, você tem um muro, né? E você quer dar um ar diferente. Você pode plantar ao longo do muro, da cerca, ou no lugar, no meio do jardim. Fica muito bonito. Eu já vi e fica muito bonito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês usufruam dos benefícios do capim-limão, tá? Essa é mais uma dica aqui do Fábio Tropica. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração.